Tanto mato que a calçada desapareceu. Esse não é um imóvel particular, esse é o CCI, um prédio da prefeitura. Desde que suspendeu as atividades devido à pandemia, o mato tomou conta do lugar. Vizinhos pedem a roçagem do terreno e os pedestres pedem a roçagem das calçadas, já que atualmente é impossível transitar nelas. O local não é roçado desde o ano passado. E nunca ficou tão mato daquele jeito, agora está meio abandonado. E com as chuvas aradas que teve, o mato cresceu, mas está abandonado. Faz anos, não tem uma... ninguém toma providência, sabe? Tem dificuldade de transitar ali pela calçada, já que o mato também tomou toda a calçada? Embora não tenha calçada, ele está cheio de mato, a gente tem que atravessar no meio da rua, andar na rua. E às vezes vem carro, a gente corre muito risco ali. E aquela quantidade de mato traz muito inseto. Vocês que moram ali em torno, estão prejudicados pela quantidade de inseto ali? Sim, porque traz rato, barata, perigo até de cobra, né? Porque ali ao redor do CCI tem a biblioteca pública ali do lado também, tem mato na calçada, a gente espera onde tem o mato. E tem ali aquela quadra ali também, tudo ali em roda, tudo muito cheio de mato, né? E é perigoso, né? Desde quando vocês estão acompanhando que o CCI está nessa situação? O ano passado, né? Quando já tem a pandemia, por causa da pandemia, então... Ali sempre tinha alguns eventos, né? Os idosos iam todos os dias ali, ali estava sempre bem limpinho. Mas depois que, por causa da pandemia, ali não tem mais atividades nenhuma, né? Então ficou abandonado, né? O poder público abandonou, né? Não tem... Mas a gente que é morador aqui, né? A gente que transita sempre por ali, né? A gente pede para a prefeitura tomar uma providência, né? Então aproveita, né? Aqui através da TV Cultura, deixa um recado para a prefeitura para que faça a roçagem, né? Para que deixe todo mundo ali em torno, moradores, né? Os pedestres que passam por ali satisfeitos. Então eu peço, né? Para o poder público olhar pela gente, né? Nós somos moradores aqui do Monte Carlo, né? A gente pede providência para eles, né? Porque quando eles precisam do voto da gente, né? Eles sempre pedem para a gente votar, né? Então agora a gente precisa que eles olhem pela gente, né? Para estar limpando ali, para a gente se sentir melhor, né? E ficar uma cidade bonita, um lugar limpo, né?